Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Beth, sejam todos bem-vindos ao meu canal Crochê e Terapia. Na videoaula de hoje, eu trago pra vocês um tapete em crochê para iniciantes. Este tapete é muito fácil de fazer e muito econômico também. Pra confeccionar ele, eu gastei 348 gramas de barbante número 6 e agulha de crochê número 3,5 e ele ficou medindo 65 centímetros por 42. Antes de irmos para o passo a passo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, por favor, deixe aí um comentário pra mim, um like. Se você gostou desta videoaula, compartilhe ela nas suas redes sociais. Agora sim, vamos para o passo a passo. Eu vou iniciar o meu trabalho fazendo um cordão com 67 correntinhas. Já fiz aqui o meu cordão com 67 correntinhas. Agora, eu vou preencher este cordão aqui com pontos altos. Eu vou laçar aqui, ó, o fio na minha agulha, eu vou contar aqui, ó, cinco correntinhas a partir da agulha. Esta correntinha que está na agulha, eu não conto, tá? Eu conto a partir dela. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó. Na quinta correntinha, eu introduzo a minha agulha e faço aqui, ó, um ponto alto, ó. E estas correntinhas que subiram aqui, ó, equivalem a um ponto alto. Então, eu já fiquei com dois pontos altos. Agora, eu vou colocar aqui, ó, um ponto alto em cada cada uma destas correntinhas. Vou preencher este cordão aqui, até o final, até chegar aqui na última correntinha. Quando chegar aqui na última correntinha, vai totalizar 64 pontos altos. Eu vou preencher aqui o meu cordão até o final e já retorno aqui com vocês. Já preenchi aqui o meu cordão, fiquei com 64 pontos altos. Esta aqui é a minha primeira carreira. Agora, eu vou pra carreira de número dois. Eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou laçar o fio na minha agulha, vou virar aqui o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Olha, já fiquei com dois pontos altos, contando com as duas correntinhas que eu subi. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Fiquei aqui com quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui à frente 19 quadradinhos. Eu faço duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, pulo aqui, ó, dois pontos de base, ó. Um, dois, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Ó, formei o meu primeiro quadradinho. E vou repetir este processo aqui, ó, até completar 19 quadradinhos. Sempre fazendo duas correntinhas, pulando dois pontos aqui de base e fazendo um ponto alto no próximo ponto alto. Então, eu vou fazer aqui os meus 19 quadradinhos e eu já retorno. Já completei aqui, ó, 19 quadradinhos. Este barulhinho é a minha calopsita, tá, gente, que tá cantando. Teve uma seguidora que achou que era um cachorro, que tava chorando, mas não. É o barulhinho da minha calopsita, tá? Aí, depois que eu fiz os meus 19 quadradinhos, sobraram aqui, ó, quatro pontos altos, ó. Já fiz um ponto alto, venho aqui, ó, no próximo ponto, faço outro ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo, faço outro ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, no último ponto e faço aqui um ponto alto. Fiquei, então, aqui, ó, com quatro pontos altos. Eu sempre vou começar o meu tapete e terminar ele com quatro pontos altos. Então, ó, a segunda carreira ficou aqui, ó, com quatro pontos altos, 19 quadradinhos e quatro pontos altos. Agora, eu vou pra carreira de número três. Vou subir aqui, ó, duas correntinhas, que equivale a um ponto alto, laço o fio na minha agulha, viro o meu trabalho e já venho fazendo aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, já fiz aqui, ó, já fiz aqui quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ó, já formou aqui o meu primeiro quadradinho. Agora, eu vou fazer 16 pontos altos. Então, eu vou preencher estes quadradinhos aqui, ó. Já tem um ponto alto. Em cada um destes quadradinhos, eu vou colocar dois pontos altos dentro dele, ó. Desta forma aqui. Pra fazer o meu quadradinho, eu pulei dois pontos. Então, quando eu for preencher o meu quadradinho, eu vou colocar dois pontos dentro dele, tá? Agora, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Venho dentro do próximo quadradinho, vou colocar dois pontos altos. Ó, venho em cima do próximo ponto alto e coloco um ponto alto. Venho no próximo quadradinho e coloco dois pontos altos dentro dele. Eu vou preencher, então, cinco quadradinhos, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó, preenchendo os meus quadradinhos, colocando dois pontos altos dentro de cada um. E ponto alto em cima de ponto alto. Ó, já tô preenchendo o quarto quadradinho. Agora, eu vou preencher o quinto quadradinho. Ó, sempre colocando dois pontos altos dentro dele. E ponto alto em cima de ponto alto. Ó, já preenchi um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Fiquei com dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Ó, faço duas correntinhas e um ponto alto em cima do próximo ponto alto. E agora, eu vou preencher aqui mais cinco quadradinhos. Totalizando dezesseis pontos altos. Vou preencher aqui os meus cinco quadradinhos. E eu já volto aqui com vocês. Já preenchi aqui, ó, mais cinco quadradinhos. Fiquei com mais dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Faço duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto, ó. E agora, eu vou preencher mais cinco quadradinhos. Ficando com dezesseis pontos altos. Eu vou preencher aqui os meus cinco quadradinhos. E eu já retorno aqui com vocês. Já preenchi aqui, ó, os meus últimos cinco quadradinhos. Fiquei com mais dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho. Ó. E vou finalizar esta carreira aqui fazendo quatro pontos altos. Um, dois, três, e agora quatro. Olha só como ficou a minha carreira de número três. Fiquei com quatro pontos altos aqui no início. Aí, um quadradinho, dezesseis pontos altos, um quadradinho, dezesseis pontos altos, um quadradinho, e quatro pontos altos, ó. Eu fiquei, então, com três grupinhos de dezesseis pontos altos. Agora, eu vou pra minha carreira de número quatro. Subo aqui as minhas correntinhas, viro o meu trabalho, e já faço aqui os meus quatro pontos altos. Já fiz aqui, ó, os meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho. Ó, já fiz o meu quadradinho. E agora, eu vou fazer aqui a frente treze pontos altos. Sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até totalizar aqui treze pontos altos. Já fiz aqui, ó, treze pontos altos. Agora, eu vou fazer dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Laço o fio na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, e faço um ponto alto, ó. Fiquei com dois quadradinhos. Agora, eu já venho aqui para o próximo grupinho, e vou fazer aqui treze pontos altos. Eu vou fazer os meus treze pontos altos aqui, e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, treze pontos altos. Agora, eu vou fazer mais dois quadradinhos, ó. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, venho no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui no meu último grupinho. Vou fazer aqui treze pontos altos. Vou fazer os meus treze pontos altos aqui, e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, treze pontos altos, agora eu vou fazer dois quadradinhos. Um, e agora, dois. E vou finalizar aqui, ó, com quatro pontos altos. Já tenho um pronto aqui, agora eu tenho dois, agora eu tenho três, e agora eu tenho quatro. Olha só como ficou a minha carreira de número quatro. Ela ficou com quatro pontos altos aqui no início, um quadradinho, treze pontos altos, dois quadradinhos, mais treze pontos altos, dois quadradinhos e quatro pontos altos. Repare que eu sempre vou trabalhar, ó, um, dois, três grupinhos, tá? Que é só repetição. Agora, eu vou pra minha carreira de número cinco. Vou subir aqui as minhas duas correntinhas, laçar o fio na minha agulha, virar o meu trabalho, e vou fazer aqui os quatro pontos altos de início, ó. Dois, três, e agora, quatro. Ó, já fiquei com quatro pontos altos aqui no início. Agora, eu vou fazer aqui à frente, três quadradinhos. Um, dois, e agora, três. Ó, pulo dois pontos, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Ó, fiquei aqui com três quadradinhos. E agora, eu vou trabalhar aqui ponto alto em cima de ponto alto, até totalizar dez pontos altos. Eu vou fazer os meus dez pontos altos aqui, e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, dez pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui à frente, três quadradinhos. Ó, tem um. Agora, dois. E agora, três. E agora, eu vou trabalhar aqui à frente, mais dez pontos altos. Eu vou fazer os meus dez pontos altos aqui, e eu já retorno. Já trabalhei aqui, ó, os meus dez pontos altos do meu segundo grupinho, né? Aqui o meu primeiro grupinho, aqui o meu segundo grupinho. Agora, eu vou para o terceiro grupinho. Vou fazer aqui, ó, três quadradinhos de separação entre os grupinhos. Já tenho um quadradinho. Agora, eu tenho dois. E agora, eu tenho três. Ó, cheguei aqui no meu terceiro grupinho. Agora, vou trabalhar aqui, mais dez pontos altos. Já trabalhei aqui, ó, os meus dez pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um quadradinho. E finalizar aqui a minha carreira com quatro pontos altos, ó. Já tenho dois. Agora, eu tenho três. E agora, eu tenho quatro. Olha só como ficou a minha carreira de número cinco, ó. Comecei aqui com quatro pontos altos, fiz três quadradinhos, fiz dez pontos altos, três quadradinhos, dez pontos altos, três quadradinhos, dez pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Agora, eu vou para a minha carreira de número seis. Subo aqui as minhas correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer aqui a frente quatro pontos altos. Já tenho dois. Agora, eu tenho três. E agora, eu tenho quatro. Olha só. Vou fazer agora um quadradinho. Ó, já fiz o meu quadradinho aqui. Agora, eu vou fazer aqui a frente sete pontos altos. Já fiz aqui, ó, sete pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro quadradinhos. Pulo aqui dois pontos, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Já fiquei com um quadradinho. Agora, eu vou fazer dois. Ó, agora, eu vou fazer três quadradinhos. E agora, eu vou fazer o quarto quadradinho. Ó, agora, de grupinho pra grupinho, eu vou ficar com quatro quadradinhos. E agora, eu vou fazer aqui mais sete pontos altos. Já fiz aqui, ó, sete pontos altos no meu segundo grupinho. Agora, eu vou fazer aqui a frente quatro quadradinhos. Já fiz aqui, ó, quatro quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui a frente mais sete pontos altos. Vou trabalhar aqui o meu último grupinho, ó. Quatro. Cinco. Seis. E agora, sete. Olha só. Agora, eu vou fazer aqui a frente quatro quadradinhos. Pulo esses dois pontos, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Já trabalhei aqui os meus quatro quadradinhos. Agora, eu finalizo esta carreira com os meus quatro pontos altos aqui no final. Ó. Já tenho três. E agora, eu tenho quatro. Ó. Então, a minha carreira de número seis, ela ficou aqui, ó, com quatro pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos, quatro quadradinhos, sete pontos altos, quatro quadradinhos, sete pontos altos, quatro quadradinhos e quatro pontos altos. Olha só. Agora, eu vou pra carreira de número sete. Já vou fazer aqui, ó, os meus quatro pontos altos. Já fiz aqui, ó, os meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, cinco quadradinhos. Eu vou fazer aqui os meus cinco quadradinhos e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, cinco quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois. Três. E agora, quatro. Olha só como ficou. Agora, eu vou fazer aqui a frente, mais cinco quadradinhos. Já fiz aqui, ó, cinco quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Já tenho dois. Três. E agora, eu tenho quatro. Olha só. Agora, eu vou fazer aqui a frente, cinco quadradinhos. Eu vou fazer os meus cinco quadradinhos aqui e já volto. Já fiz aqui, ó, cinco quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui a frente, quatro pontos altos. Já tenho três. E agora, eu tenho quatro. Agora, eu faço um quadradinho. e finalizo aqui, ó, a minha carreira fazendo quatro pontos altos. Dois. Três. E agora, quatro. Olha só como ficou a minha carreira de número sete, ó. Comecei com quatro pontos altos, aí, eu fiz cinco quadradinhos, quatro pontos altos, cinco quadradinhos, quatro pontos altos, cinco quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Olha só como ficou. Agora, eu vou pra minha carreira de número oito. Eu subo aqui, ó, duas correntinhas, já viro o meu trabalho e já faço aqui quatro pontos altos. Já tenho dois, três e agora quatro. Agora, eu vou fazer dezenove quadradinhos. Ó, já fiz duas correntinhas, ponto alto no próximo ponto alto, ó. Duas correntinhas, onde tiver ponto alto, eu pulo sempre dois pontos, venho no próximo e faço um ponto alto. E coloco o quadradinho em cima de quadradinho. Então, eu vou fazer aqui dezenove quadradinhos. Eu vou fazer os meus dezenove quadradinhos aqui e já retorno. Já fiz aqui, ó, dezenove quadradinhos. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, a minha carreira fazendo quatro pontos altos. Já tenho três. E agora, eu tenho quatro. Olha só como ficou a minha carreira de número oito. Eu fiquei com quatro pontos altos aqui no início, dezenove quadradinhos e quatro pontos altos aqui no final. A partir de agora, é só repetição. Eu vou repetir esses três motivos aqui à frente por mais seis vezes. Eu já começo a repetir a partir da segunda carreira aqui, ó. Tem essa carreira de ponto alto, aí, essa carreira de quadradinho, que é a mesma carreira de quadradinhos aqui que eu acabei de fazer com vocês. Aí, agora, ó, a partir da terceira carreira, eu já começo a fazer a repetição. Repito aqui, ó, a terceira carreira. Depois, eu repito a quarta, depois a quinta, depois a sexta, depois a sétima e assim por diante. Até eu ficar com mais seis motivos. No total, aí, eu vou ficar com sete, porque eu já tenho um pronto aqui. Então, eu vou fazer mais seis repetições desses três motivos e eu já retorno aqui com vocês. Voltei aqui, ó, com o meu tapete já pronto. Já fiz aqui, ó, as repetições. Olha só. Depois dessa primeira parte que eu fiz aqui com vocês, eu repeti por mais seis vezes. Aí, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha só. Aí, se você quiser um tapete maior, por exemplo, uma passadeira pra pôr na frente da pia, vocês repitam mais motivos até chegar no tamanho que vocês quiserem, tá, gente? É só ir repetindo, não muda nada. A quantidade de correntinhas aqui é a mesma quantidade, o que muda é quantas repetições vocês fizerem. Olha só que legal que ficou, gente. Muito bonito e muito fácil de fazer. Aí, depois que eu terminei o último motivo, eu fiz aqui, ó, uma carreira somente de quadradinhos. Quatro pontos altos aqui no início, aí fiz dezenove quadradinhos e quatro pontos altos aqui no final. Agora, eu vou fazer a última carreira pra ir já pro bico de acabamento. Eu subo duas correntinhas, laço o fio na minha agulha e eu vou fazer aqui uma carreira somente de pontos altos. Onde tiver ponto alto, eu vou fazer ponto alto. E onde tiver quadradinho, eu vou preencher com dois pontos altos, tá? Ó, dois pontos altos dentro de cada quadradinho. E vou seguir fazendo ponto alto até o final desta carreira. Vai totalizar aqui 64 pontos altos. Eu comecei, né, aqui, ó, com 64 pontos altos, então, eu preciso finalizar aqui com 64 pontos altos. Então, eu vou fazer esta última carreira aqui e eu já retorno. Já fiz aqui, ó, a minha última carreira, totalizei aqui 64 pontos altos. Agora, eu vou fazer o bico de acabamento. Mas, antes de fazer o bico de acabamento, eu vou passar por toda a volta do meu tapete uma carreira de pontos baixos. Então, ó, vou começar aqui, ó, pelo comprimento do meu tapete, ó. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, neste ponto. E coloco aqui, ó, dois pontos baixos. Um e dois. Agora, eu venho em cada um desses pontos aqui, ó, e coloco dois pontos baixos dentro de cada um, ó. Já venho aqui, ó, no próximo ponto, ó. São aqueles pontos, os últimos pontos, ó. Agora, ele ficou atravessado. Então, agora, eu coloco dois pontos baixos em cada um desses pontos. Eu vou fazer esse processo aqui até chegar aqui no cantinho do meu tapete. Quando chegar aqui no cantinho, eu já retorno pra mostrar pra vocês como eu devo fazer, como vocês devem fazer nos cantinhos, tá? Já estou chegando aqui, ó, no cantinho do meu tapete. Olha só como ficou, gente. Eu sempre gosto de passar uma carreira de pontos baixos em volta da minha peça antes de ir para o bico de acabamento. Seja tapete, caminho de mesa, porque fica um acabamento muito mais bonito. Olha só como fica bonito. Ó, cheguei aqui, ó, no meu cantinho. Aqui, ó, foi onde eu iniciei o meu cordão de correntinhas, tá vendo, ó? Aí, esse pedacinho aqui de barbanjo, eu preciso arrematar ele, porque senão vai desmanchar o meu tapete. Então, ó, eu vou colocar dois pontos baixos aqui, ó, no último ponto. E aqui, ó, no cantinho, naquela primeira correntinha, eu vou colocar aqui, ó, três pontos baixos dentro dela, ó. Tudo na mesma correntinha, ó. Já coloquei um, agora dois, e agora três. Olha só como ficou. Agora, esse pedacinho aqui, eu vou levar ele junto aqui, ó, com os meus pontos baixos, e já vou arrematando ele, ó. Agora, eu venho aqui, ó, em cada uma dessas correntinhas, ó, que fica bem na direção do ponto alto, e vou colocar um ponto baixo. E já vou envolvendo aqui, ó, este pedacinho de barbante, ó. Vou fazer uma correntinha na direção de cada um desses pontos altos. Ó, e sigo fazendo este processo até chegar lá no próximo cantinho. Ó, já vai ficando bem arrematado aqui, ó, o meu tapete. E aí, ó, não precisa fazer nó, não precisa colocar cola, nada. Esse pedacinho de barbante aqui nunca mais vai sair aqui do meio desses pontos baixos. Mesmo que você lave na máquina, nunca vai sair, não vai desmanchar a sua peça. Eu faço assim em todos os meus trabalhos e nunca desmanchou. Ó, continuo fazendo pontos baixos até chegar aqui no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Olha como fica perfeito, gente, o cantinho. Olha só, ficou bem certinho. Aí, repito aqui, ó, neste cantinho, o mesmo processo que eu acabei de fazer. Aí, faço toda a lateral, repito aqui, faço pontos baixos aqui do outro lado. E quando chegar aqui, onde eu iniciei a minha carreira, a minha volta de pontos baixos, eu já retorno com vocês. Então, eu vou fazer toda a volta do meu tapete e eu já retorno. Já estou chegando aqui ao final da minha volta. Ó, cheguei aqui, ó, no último pontinho desta carreira aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, três pontos baixos no mesmo ponto, ó. Já tenho dois, agora tenho três. Venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar esta volta e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Olha só como ficou. Olha aqui o meu cantinho, olha só. Agora, eu vou fazer um biquinho de acabamento. Esse bico aqui se chama tombadinho. É um bico muito conhecido entre as crocheteiras, por ser muito fácil de fazer e fica muito bonitinho também. Ó, então, eu vou dar início aqui, ó. Faço uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Venho aqui, ó, no mesmo ponto e coloco aqui um ponto baixo. Faço, então, duas correntinhas. Laço o fio na minha agulha, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço novamente o fio na minha agulha, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, eu pulo aqui, ó, um ponto baixo, dois pontos baixos, venho aqui, ó, no terceiro e faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Agora, vou fazer mais um ponto alto. Ó, fiz um ponto baixo, duas correntinhas. Depois, fiz mais dois pontos altos, tudo no mesmo ponto. Agora, pulo dois pontos de base, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Olha só que bonitinho, gente. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Vim aqui, ó, pulei dois pontos baixos, vim no próximo e fiz um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio na minha agulha, venho no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Agora, eu pulo aqui, ó, dois pontos de base, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. E sigo repetindo por toda a minha lateral este mesmo processo, tá? É só repetição. Vou fazer até chegar aqui no cantinho. Quando chegar aqui no cantinho, eu já volto aqui com vocês. Não tem segredo, tá? Sigam fazendo este processo, sempre pulando dois pontos de base. E eu vou fazer toda a lateral aqui do meu tapete e já retorno. Já estou chegando aqui, ó, no meu cantinho. Já fiz aqui, ó, toda a lateral do meu tapete. Olha só como ficou. Muito fácil, muito rápido de fazer este biquinho aqui. Pulo aqui dois pontinhos, venho no próximo. Vou fazer aqui o cantinho junto com vocês. Subo aqui duas correntinhas, volto no mesmo ponto e vou fazer aqui dois pontos altos. Pulo aqui dois pontos de base, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto baixo. Já subo duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, já venho aqui no mesmo ponto e faço dois pontos altos. Pulo aqui dois pontos de base. Aqui no cantinho, se acontecer, você coloca o teu trabalho assim na mesa. Se acontecer desse bico ficar repuxando, querendo virar pra cima, aí, aqui no cantinho, você pode pular somente um ponto, tá? Mas não é regra. Se você quiser, aí você pula só um ponto. Se acaso isso acontecer, eu vou pular só um, mas só aqui no cantinho, tá, gente? Subo aqui duas correntinhas, faço, opa, falhou aqui meu ponto. Faço dois pontos altos aqui no mesmo ponto. Ó. Agora, eu pulo dois pontos, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. Olha como ficou o cantinho. E já sigo agora aqui, pra parte mais estreita do meu tapete, fazendo o mesmo processo, tá? É, sigam aí pulando dois pontos de base. Se você vê que aqui o cantinho quer virar, como eu te falei, aí você pula só um ponto de base. Pode pular só um aqui ou só um aqui, tá bom? Então, aí fica o teu critério. Então, eu vou fazer toda a volta do meu tapete. Quando chegar lá no final desta volta, eu volto aqui com vocês pra fazer o arremate. Não tem necessidade de fazer junto com vocês agora, porque é um biquinho muito simples de fazer. Só sigam fazendo este processo, pulando os dois pontos de base. Por toda a volta do tapete de vocês, tá? Então, eu vou fazer toda a volta aqui e eu volto com vocês pra fazer o arremate, tá bom? Já estou chegando aqui, ó, ao final da minha volta. Vou fazer um ponto baixo aqui. Subo duas correntinhas, faço dois pontos altos aqui no mesmo ponto. Pulo aqui, ó, dois pontos de base, faço um ponto baixo no próximo ponto baixo. Vou fazer aqui o meu último biquinho. Subo aqui duas correntinhas, faço dois pontos altos aqui no mesmo ponto. Ó, agora eu vou fazer aqui o arremate. Eu vou cortar aqui, ó, o meu fio. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro, vou passar aqui o meu fio na agulha. Já passei aqui o meu fio na agulha. Agora, eu venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar aqui o meu biquinho. E venho bem aqui, ó, de trás pra frente, pegando as duas alcinhas, ó, daquele ponto baixo, tá vendo? Passo a agulha aqui pra frente. Desta forma aqui, ó. Ó, agora eu venho aqui, ó, no último ponto alto que eu fiz aqui, deste último biquinho, passo a agulha aqui, ó, por dentro dele, ó. Bem no meio aqui, ó. Ó, e passo, puxo pra cá, pra frente, ó, já formou ali, ó, um elo de correntinha. Agora, eu volto com a minha agulha aqui, ó, naquele ponto baixo e passo lá pra trás. Olha só como ficou, gente. Olha só como o arremate ficou perfeito. Agora, eu passo a minha agulha aqui por trás dos pontos e vou fazendo o arremate, ó. Vou escondendo aqui este... Este restinho de barbante aqui, este pedacinho de barbante. Vai ficar bem arrematado. Não precisa dar nó, não precisa passar cola, não precisa fazer nada disso, tá, gente? É só ir passando a agulha aqui, ó, por trás dos pontos e, ó, e vai arrematando. Eu não vou fazer isso agora, vou fazer depois, mas vocês façam aí até não sobrar nada de fio aí, de barbante. Ó, como ficou. Olha só, gente, depois eu vou passar o meu tapete, eu gosto de passar ele pra ele ficar bem retinho, bem alinhadinho, porque a gente, conforme vai crochetando, a gente vai segurando o tapete assim, ó, e ele vai deformando, gente. Por isso que, às vezes, a peça de vocês fica um pouquinho embabadadinha, ou palavra difícil de falar, embabadado. Ó, aqui deu umas pequenas ondinhas, mas, ó, só arrumando com a mão assim, ó, já fica retinho. Mas eu gosto de passar os meus trabalhos, ó. Olha só, gente, como ficou. Aqui também, ó, só arrumar bem arrumadinho, depois eu vou dar uma passadinha, ele vai ficar bem alinhado, ó. Ele ficou retinho, meu tapete, ó, não ficou nada deformado. Muito lindo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam esta peça. E é isso, gente. Um abraço aí pra vocês e até a próxima videoaula.